Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, se na vida não tenho direção, e é eu preciso tomar a decisão, eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, 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 não ando so respeito à vida, para nós, é muito interessante e importa muito, muito, muito. Hoje, sempre nós procuramos procurar um tema específico que diz respeito à vida. Hoje, nosso tema também não poderia deixar de ser os obstáculos que fazem parte da vida. Por mais gostosa que seja a vida, ela é feita de obstáculos, não é verdade? Todos nós vamos encontrar em algum momento da vida alguma coisa que dificulte a cada um de nós alcançarmos os nossos objetivos. Acontece que a gente não percebe que para alcançar o objetivo, sempre é preciso passar pelas experiências do fracasso. O grande problema é que a mídia nos ensina e nos mostra somente os vencedores no pódium. Elas mostram o momento da champanhe que é estourada, não é verdade? Sobretudo quando você vê uma corrida de Fórmula 1, mas ninguém mostra o trajeto que aquele carinha teve que passar para chegar ali na vitória. Para chegar ao pódium, minha gente, é preciso que nós aprendamos que o caminho é todo ele cheio de fracassos e derrotas. Eu gosto muito de dizer, às vezes eu me atrevo a ser poeta, eu falo assim, eu coleciono uma série de fracassos e derrotas que fazem de mim o vencedor que eu sou hoje. Todos nós somos vencedores sim, claro. Só o fato de estarmos vivos, só o fato de termos amigos e conquistarmos amizades já faz de nós grandes vencedores. Mas se somos vencedores, é porque colecionamos uma série de frustrações, uma série de obstáculos que fizeram de nós os homens e as mulheres que nós somos hoje. Você não seria a mulher vencedora que você é hoje, o marido que você é hoje, o universitário que você é hoje, até mesmo com o perdão dessa expressão tão brasileira, se não tivesse algumas vezes pastado na vida. Sim, faz parte. Os obstáculos, já dizia o velho William Shakespeare, literato da língua inglesa, não servem para nos atrapalhar, mas para que nos superemos. Quando você aprende a sutil diferença entre observar os obstáculos como trampolins para a vitória e não como coisas ou mesmo como quem sabe lombadas e quebra-molas na estrada que vem para te atrapalhar, aí os sofrimentos e obstáculos mudam de figura. Aí você entende que os obstáculos te amadurecem e você aprende uma coisa muito importante que muita gente só aprende no declínio da vida, que é o seguinte, ninguém nasceu para sofrer, mas a dor nos faz crescer. Eu sempre gosto de dizer para o meu povo nas igrejas, é impossível crescer sem doer, viu? É por isso que tem tão pouca gente que quer conquistar a independência na vida. Você já reparou? Aquele tipo de pessoa que fica a vida inteira na barra da saia da mãe, que nunca começa uma faculdade, que nunca transforma o namoro em noivado, que nunca transforma o noivado em casamento? O que é que está por detrás disso? São pessoas que não querem crescer porque têm medo de escolher, têm medo da privação, da provação, da dor e acham que os obstáculos são inimigos na sua caminhada rumo à realização. Eu vejo que a vida, minha gente, é a melhor das universidades. E é interessante o que acontece com a gente, com todos nós, antes de nós nascermos, na verdade. Quando nós somos apenas um embrião e depois vamos lá se tornando um feto, até se tornar o bebezinho do nosso pai e da nossa mãe, nós estamos todos nós imersos nadando no líquido amniótico que está lá na placenta da mamãe, não é assim? Que é confortável ficar na barriga, ninguém quer sair não. Olha, pense comigo, geralmente o corpo da mamãe tem 36 graus, né? Temperatura fantástica, é um ar-condicionado natural. Depois, comidinha na hora exata, né? Aconchegante, uma piscina natural pra você. Quem quer sair de uma vida mansa dessa? Eu não sei se você já fez essa leitura particular na tua vida, mas todas as vezes que nós estamos em zonas de conforto, vem Deus e nos tira dela pra que nós aprendamos a crescer. É ou não é? Todas as vezes que você falou assim, olha, agora tá confortável, agora tô realizado, agora sim, ninguém me pega mais. Vem a vida te dar uma rasteira. Sabe pra quê? Pra que você evolua, pra que você vá pra frente? Muitos de nós, olha, inclusive eu que estou apresentando o programa, o Padre Wagner, nasci de fórceps, numa segunda-feira preguiçosa. E o fórceps, dentro da palavra fórceps, né? Já está escondida a palavra esforço, significa que eu não queria sair de lá de jeito nenhum, porque estava bom demais. Mas veio Deus através da vida e me deu positivamente uma espécie de chute, né? pra que eu saísse. E com toda certeza, tanto com o Vinícius que toca aqui conosco hoje, Vinícius Albieiro, que sempre nos dá a honra de nos presentear com seu talento, como comigo que vos falo, não é? Todos nós quando nascemos, qual foi a primeira coisa que nós fizemos, minha gente? Chorar. Não foi? Todo mundo chorou em protesto. E quem não chorou, levou uma palmadinha do médico, já era o médico dizendo que a vida não seria fácil. A vida não é fácil pra ninguém, mas é nela que nós nos realizamos, é no palco da vida que nós nos realizamos. E realmente o parto foi literalmente um parto. O parto é tão difícil que até hoje, quando você vai alcançar uma coisa muito difícil na sua vida, ou você consegue alcançar, você fala assim, olha, foi um parto. Não é assim? E é bem curioso, minha gente, que a palavra parto na língua portuguesa, que curiosidade, né? Eu acho interessante a etimologia das palavras, a filologia, né? Que nos ajuda muito a entender muita coisa. A palavra parto gerou em português qual a palavra? Isso mesmo. Você está lembrando? A palavra partida. Já reparou que toda partida é um parto? Terminar relacionamentos, se despedir da turma da faculdade, se despedir dos amigos da cidade onde você morava, toda partida é um parto e todo parto é marcado pela dor. Mas hoje eu gostaria que você pensasse nas partidas da sua vida, nos obstáculos da sua vida, não como a vida querendo te humilhar. Mas em toda partida pela qual você passou, estava escondido um crescimento ali. Você cresceu ou não cresceu em todas as partidas que aconteceram na tua vida? Eu acho curioso a gente observar uma coisa muito interessante. Nascer foi difícil. Mas depois que vimos a mamãe e o olho se acostumou com a luz, e a luz nos incomoda no começo. A gente não quer nem abrir o olho. A gente vai abrindo paulatinamente. Nós fomos pra casa. Conhecemos papai, mamãe, se você tinha irmão, conheceu seus irmãos. E foi outro parto se acostumar a sua casa. Até então era a barriga. Se acostumou a casa, né? E aí chegou aquele dia fatídico, eu me lembro, meu dia foi terrível, de ir para o parquinho. Foi ou não foi uma choradeira? Parecia que a tia, a dona, estava querendo separar você da sua mãe. Parecia que a minha mãe estava me abandonando na escolinha. E aí foi outro parto. Me acostumei com a tia, me acostumei com os amigos, pronto, um ano, beleza, de boa, suave. Mas depois que você se acostuma com o parquinho, o que acontece a segunda vez? Escola, primeiro ano, outra choradeira. Já observou que todas as vezes que você vai crescer, todos os momentos de crescimento da tua vida estão marcados por parto, estão marcados pela partida, estão marcados pelo choro e pela dor? Mas sem eles você nunca cresce? E quando você se despediu do ensino médio? Foi pra faculdade. Que medo, né? Encarar uma faculdade, às vezes, muitos de vocês estão me assistindo, talvez seja o seu caso. Em outra cidade, longe do pai e da mãe, longe da namorada, é outro parto. Mas você sabia que aquela partida era importante? Era a vida de novo, te dando uma espécie de rasteira? Pra que você aprendesse que na zona de conforto você nunca cresce. E louvado seja Deus por todas as vezes que você teve que mudar. Porque era você se tornando o homem e a mulher que você é hoje. O profissional que você é hoje. Eu gosto de um pensador, embora ele seja um pensador anônimo, ele diz assim que nós não devemos nunca ter medo da morte, sabe por quê? Todos os dias nós estamos morrendo. Observa bem. Tem muita gente que tem medo da morte, mas se esquece que a criança teve que morrer pra se deludar ao adolescente. O adolescente, se não morresse, não teria nascido o jovem universitário. E se aquele universitário, descomprometido, que ficava no chope na esquina da faculdade, não morresse, não teria nascido o profissional. E se aquele enrolador das menininhas também não morresse, não teria nascido o marido. Não teria nascido o pai de família. Perceba, a vida toda é feita de constantes e constantes fechamentos de ciclos de morte. Por isso eu gosto desse pensador que eu falei pra vocês, ele diz assim, olha, não tenha medo de morrer. Afinal de contas, morra todos os dias sim. Mas só não esqueça de nascer melhor ainda. Você precisa ser uma revisão melhorada, editada e aperfeiçoada da tua própria vida, de você mesmo. Morra todos os dias, mas nasça melhor ainda. Que morra o adulto para nascer um ancião experiente. E que um dia morra, para nós que somos cristãos, o ancião experiente para nascer o homem do céu, o homem celeste. Dentro do programa de hoje, eu queria me lembrar e lembrar você também, de quando você aprendeu a andar de bicicleta. Você já anda de bicicleta? Já aprendeu? Se não, dá tempo ainda, mesmo sendo adulto, agora está cheio de ciclovia, Votorantim, Sorocaba. Aprenda. Mas você que já aprendeu, deve lembrar que andar de bicicleta não é nada fácil. Lembre-se bem, eu me lembro, por exemplo, que quando fui andar de bicicleta, eu fiz um trato com a minha mãe, falei assim, mãe, não solta a garupa, hein? Todo mundo faz esse trato, né? E a pessoa diz que não vai soltar, mas na verdade ela faz assim, né? Ela solta. Eu me lembro, quando minha mãe soltou a garupa da minha bicicleta, eu fiquei muito bravo, porque eu andei alguns metros, né? Falei, olha mãe, estou sem as mãos, daqui a pouco levei um tombo, sem os dentes. Quem de nós já não passou por essa experiência? E você fala assim, não solta. E quando a pessoa solta, parece que a pessoa te traiu, não é assim? Eu me lembro que levei um tombo, machuquei o dente, machuquei o joelho, ralei o joelho, mas em menos de um dia, estava eu montado na bicicleta de novo. Viver é como aprender a andar de bicicleta. A vida às vezes te dá alguma rasteira e parece que Deus solta a garupa. mas não é para te humilhar não, nem para você quebrar seu dente, nem ralar seu joelho. É para que você se desenvolva. É para que você concretize seus sonhos. É para que você atinja suas metas. É assim que você deve enxergar os tombos da bicicleta chamada vida que você já levou. Muita gente fala assim, é, mas Deus é tão bom que permitiu que meu relacionamento se acabasse. Deus é tão bom e morreu a pessoa que eu mais amava. E a gente tem que aprender uma coisa, minha gente. Por mais difícil que seja a morte, é difícil, realmente, é um processo doloroso. Eu também perdi meu pai, sei que não é fácil, mas por mais difícil que seja a morte, dentro dessa perda se encontra um ganho. Sabe qual é o ganho? O amadurecimento que Deus está te dando. Sabe qual é o ganho? A pessoa mais, digamos assim, treinada e aperfeiçoada que Deus está fazendo de você. E eu acho muito bonito o santa teimosia que os psicólogos, os psicanalistas, inclusive Jung e Freud, chamavam de resiliência. O que é a resiliência? A resiliência é, apesar de todos os tombos que você levou da sua vida, os capotões, santa teimosia que te faz subir de novo na bicicleta da vida, eu vou tentar mais uma vez. É assim que Deus gosta de trabalhar com as pessoas. Deus gosta dessas pessoas. Que apesar de não os joelhos ralados, mas os corações ralados por não os que receberam da vida, por traições que receberam da vida, quem já não teve experiência de levar uma apunhalada pelas costas de pessoa que acreditava que fosse o melhor amigo, a melhor amiga? Apesar de tudo isso, louvado seja Deus pelas pessoas que montam na bicicleta da vida de novo e falam, não, eu vou continuar. Você precisa ter essa santa teimosia e enxergar os obstáculos da vida nessa perspectiva. É aí que, surpreendente, você vai começar a colecionar uma multidão de troféus. Porque, como eu disse, os vencedores não são pessoas que nunca perderam, mas foram pessoas que administraram bem os seus fracassos. E aqui vai um ensinamento para lá de importante. Ou você administra bem os seus fracassos, ou eles administrarão você. Isso é um fato da vida. Ou você administra bem os seus fracassos, ou eles administrarão você. Por falar nisso, hoje eu quero fazer uma pergunta realmente bem voltada para você. Quais são os obstáculos que hoje Deus está colocando na tua vida? Está frustrado? Está frustrada? Por que será? O que é que se esconde por detrás dessa frustração? Já aprenda nas frustrações da vida que as frustrações são as cátedras onde Deus forma os doutores da vida, viu? Ninguém vai ser alguém muito grande na vida se não passar por frustrações e não saber lidar com elas. Ainda bem que a vida não te diz só sim. E é por isso que nós escolhemos essa música hoje. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Você prestou atenção no refrão? Quando a vida te fechar uma porta, entra pela janela, viu? Mas sempre tente, não desista por causa dos tombos de continuar a tentar. Porque os fracassos são as cátedras onde Deus forma os maiores doutores da vida. os homens e as mulheres mais sábios são justamente os que sofreram, mas aprenderam com o sofrimento e por isso não ficaram revoltados nem reclamando da vida nem amargorados. Então, se me faz me lembrar, até mesmo concluindo a mensagem de hoje, aquela pequenina histórica, acho que você já deve ter ouvido alguma vez, mas quero lembrar a você. Diz que certa vez, um homem muito religioso foi à igreja e perguntou para Deus o que Deus queria dele. E demorou para escutar a resposta. De repente, ele ouviu uma voz dentro dele. Deus falou assim, saia hoje lá no quintal da tua casa e observe uma pedra grande que tem lá. Ali era uma pedreira. O que eu quero é que você empurre essa pedra todos os dias sem desistir. Aí o homem falou assim, mas nossa Deus, mas pensei que se eu fosse pedir tanta coisa é para eu ficar empurrando uma pedra que está lá? E Deus respondeu, é, empurra a pedra. Mas até quando? Todo dia, até eu mandar parar. Só não desista. Daí o homem falou assim, fichinha, de boa, suave, vou lá. E o homem foi. Começou a empurrar o primeiro dia, mas a pedra era muito grande, bem maior que ele. E a pedra não se movia nem um triço, né? E ele empurrando, empurrando, empurrando. Depois de 30 dias empurrando aquela pedra e nada, ele falou, puxa vida, Deus vai ficar muito decepcionado comigo porque mandou empurrar a pedra aqui e a pedra nem se move, eu sou um cara muito fraco. E empenhou toda a força, toda a força, até que um dia o tentador lhe falou também. Porque às vezes Deus fala, mas o tentador também fala. E como fala? O tentador falou assim pra ele, e é interessante você aprender aqui que o tentador sempre tenta desanimar dos seus objetivos, viu? Aprenda isso. Não caia no jogo dele, viu? O tentador falou assim, Há tanto tempo você empurra essa pedra? É claro que a pedra é muito maior que você. Para mover essa pedra você precisa de um monkey, você precisa de uma máquina apropriada. Nunca você vai conseguir empurrar essa pedra. Nunca você vai conseguir mover essa pedra de lugar. E aquele homem ouvindo aquela voz interna, nem sabendo que vinha do tentador, pensando que vinha dele mesmo, falou, é verdade, eu não vou conseguir mover essa pedra. Deus me pediu uma missão impossível. Daí ele mesmo falou assim, olha, para não deixar Deus chateado, sabe o que eu vou fazer? Todo dia eu vou empurrar essa pedra, mas vou parar de ser trouxa. Não vou ficar mais fazendo todo esse esforço que eu faço. Vou fazer um esforço simbólico aqui para dizer que eu levei lá o pedido de Deus até o fim, mas beleza, eu vou fazer assim. Muito esforço eu não vou fazer não. E assim, a partir daquele dia, aquele homem decidiu que ia simplesmente tocar a pedra, mas se esforçar ele não ia mais, porque mover aquela pedra era impossível e Deus teria pedido para ele uma coisa impossível. E assim que ele foi dormir, ele ouviu a voz de Deus em sonho e Deus falou assim, filho, você continua fazendo o que eu pedi? Afinal de contas, você perguntou para mim o que eu queria que você fizesse e eu te disse, você continua fazendo, levando a missão a sério? Aí ele falou assim, mas se eu mentir para Deus, não vai pegar bem que Deus sabe tudo, né? Ele falou assim, olha senhor, não é por nada não, mas eu estou empurrando a pedra igual o senhor mandou lá, mas aquela pedra não move, senhor. eu desisti, eu sinto muito, eu agora estou só enrolando. Aí Deus falou assim, mas perceba uma coisa, você já reparou como ficaram seus músculos depois que você, durante mais de 3, 4 meses, começou a empurrar aquela pedra? Ele falou, é verdade senhor, estou mais fortão agora, é verdade, fiz exercício, fiz uma academia no quintal de casa. E Deus sorrindo falou assim para ele, você observou suas costas como estão mais enrijecidas, mais fortalecidas? É, é verdade senhor, está melhor, a coisa está melhor, você melhorou assim, é verdade. Mas eu também rasguei algumas roupas, viu senhor? Não tem problema, mas você ficou mais forte ou não? Deus perguntou para ele, ele falou, meio desenchavido, é, fiquei. Aí Deus sorriu novamente, incontidamente, falou assim, olha, quando eu pedi para que você empurrasse a pedra, eu não pedi em nenhum momento para você movê-la, eu só pedi para que você empurrasse. Você que complicou o meu pedido, o que eu pedi para você não é uma coisa impossível. E a partir desse dia que você começou a empurrar essa pedra, você se tornou uma pessoa melhor e outra coisa, você era um cara estouradão, você diante do primeiro obstáculo, da primeira frustração, do primeiro não da vida, desistia, agora você estoura menos com a tua mulher, estoura menos com os teus filhos, olha, como que a pedra te ajudou a ser mais paciente, porque você ficava pensando em superá-la. em nenhum momento eu pedi para que você movesse a pedra, eu pedi para que você a empurrasse. E Deus olhando para ele com carinho de pai, falou assim, olha, você se lembra que eu falei na Bíblia? que a fé move montanhas. Aprenda uma coisa, na vida é sempre você quem empurra a pedra, mas é sempre Deus quem move as montanhas. Você pode até se esforçar para empurrar as pedras, mas quem continua movendo as pedras da tua vida e os obstáculos é o próprio Deus. Só basta que você empurre e não desista. E assim você vai compreender que os obstáculos e as muralhas podem até não ter sido superados pela sua própria força humana, que como a minha é débil, parca e frágil. Mas uma coisa é fato, de tanto empurrar as pedras da tua vida, hoje você é um guerreiro. Hoje você é uma guerreira sem senhora e sem senhora, porque você não desistiu da missão que Deus te deu. Talvez hoje levar a família adiante, talvez hoje até suportar o teu marido, talvez hoje até ter paciência com esse seu filho que se entregou as drogas seja muito difícil. Mas eu te digo uma coisa, cabe a você empurrar as pedras, mas Deus te diz hoje, sou sempre eu quem as move, sempre eu quem as move, quem continua movendo as pedras da tua vida, sou eu. Hoje eu gostaria que você pensasse em todos os seus fracassos e numa outra perspectiva. Não cabe a você rolar a pedra. Deixe Deus rolar por você. Hoje, mais do que nunca, se transforme no doutor e numa doutora com todos os nãos que a vida te deu. E como eu lhe disse, colecione uma série de fracasso sim, mas chegue ao pódio. Porque todos aqueles que chegaram no pódio ouviram um monte de nãos. Eu gosto muito de ver entrevistas de jogadores de futebol, desses que correm, de carro, de corrida. Eu fico pensando assim, como foi para aquele cara chegar até ali, não? Quantos nãos? Quantas e quantas pessoas falaram assim, olha, desista disso, que você não dá certo para isso, não. Eu quero até fazer uma confissão a você, que já é aqui o nosso telespectador fiel desse programa. Eu me lembro, quando eu era criança e comecei a cantar a servir a Deus na igreja, uma senhora falou assim para mim, olha, nem vá para frente, viu? Não dá certo, você não canta bem, sua voz é irritante. Se eu tivesse levado aquele não, aquela porta que bateu na minha cara sério, hoje não estaria aqui falando com você. Apesar das minhas debilidades e fraquezas, ajudando de uma certa forma você a encarar os seus problemas por uma outra perspectiva, por um outro prisma. Por isso, hoje eu quero concluir o programa dizendo uma coisa muito importante. Todas as pessoas que disseram que você não vai para frente, que os seus sonhos são bobagens, você tem que aprender que palavras tóxicas não foram feitas para serem ingeridas por nós. O que acontece com você quando você come uma comida estragada? Seu organismo vai tentar expelí-la de qualquer forma, não é assim? Você precisa aprender a expelir aquilo que não presta. O organismo não aceita alimento vencido, alimento estragado. Então aprenda uma coisa, se o seu organismo não aceita a comida que está vencida, a comida estragada, por que é que você tem que aceitar palavras que não prestam, palavras de maldição que as pessoas dirigiram a você? Para de ficar remoendo os nãos que muitas pessoas te deram e portas que as pessoas bateram na tua cara, mas remoendo o resto da tua vida. Olha gente, nós precisamos aprender com a própria vida que é a grande mestra de que olhando para trás você compreende melhor a sua história. É verdade. Olha, olhando para trás você compreende melhor a sua história, mas a vida só pode ser vivida quando você olha para frente, viu? Aprenda isso. Aliás, a última mulher na Bíblia que olhou para trás é a mulher de Ló, o que aconteceu com ela mesmo? Virou uma estátua de sal, não foi? Aprenda, grave isso. A vida pode ser compreendida melhor olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Olha para frente. Todas as palavras tóxicas que te dirigiram até hoje, renuncie, não fique remoendo não, porque ninguém tem o poder de te ferir sem o teu consentimento, viu? Ele dizia a grande Eleanor Roosevelt, de Franklin Roosevelt nos Estados Unidos, ele dizia, ninguém tem o poder de ferir-te se você não consente. Você fala assim, mas a pessoa me feriu, a pessoa me fez desistir dos meus sonhos, a pessoa me fez desistir dos meus ideais. Não, ninguém te faz desistir de nada, é você que faz. Aprenda isso. Foi você que deu muito valor às palavras tóxicas de alguém que não valia a pena. E aí, eu digo uma coisa muito importante, sabe qual é a verdadeira opinião que importa? Sabe disso? A única opinião que conta é a opinião das pessoas que te amam, viu? A única opinião que importa é a opinião das pessoas que te amam. Porque a opinião de quem não gosta de você, meu filho, que torce para o jacaré, não vale a pena. Comece a prestar mais atenção nas pessoas que te amam e de uma forma especial, na tua mãe, no teu pai, qual a opinião que eles têm sobre as escolhas que você está fazendo na tua vida. E as palavras tóxicas, dê um basta. Só para frisar, a vida pode ser melhor compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para a frente. Olha para a frente e vai. E se a vida te fechar portas, aprenda com essa música. Entra pela janela. Fechou a janela? Faz um buraco no teto? Foi assim que fizeram no evangelho? E coloca-te diante do Senhor. Que os obstáculos te tornem uma pessoa melhor e não uma pessoa amarga e nem frustrada com os nãos e as portas fechadas que a vida te deu. Eu agradeço imensamente a tua participação nesse programa. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência e obrigado por me deixar tocar em assuntos tão íntimos, em assuntos concernentes à tua vida, que muita gente não toca. Obrigado pela liberdade e pela confiança que você tem nesse Padre Pecador e Simples e no programa Coisas da Vida. Até o próximo programa, se Deus quiser. Música Tchau, tchau, tchau.